A equipe de São João estreou com vitória na Taça EPTV. O time de futsal masculino de São João da Boa Vista estreou na 21ª Taça EPTV contra a equipe de São Benedito das Areias e Mococa. A partida começou equilibrada com uma disputada posse de bola. A equipe de São João abriu o placar com o gol do pivô capitão do time, Evandro Vedovati. Ainda no primeiro tempo, a equipe ampliou o placar com o segundo gol. O time de São Benedito ainda teve tempo de diminuir a vantagem. Final de primeiro tempo, São João seguia na frente com o placar de 2x1. No segundo tempo, a equipe de São João conseguiu impor o ritmo do jogo, já que o adversário se mostrou mais cansado. Com mais dois gols, o time sanjuanense confirmou a vitória. Placar final, São João 4 e São Benedito 1. Uma primeira vitória importante. A gente ainda peca um pouco pela falta de entrosamento. A equipe praticamente não treina, a gente se reúne para jogar, então ainda faltam mais dois jogadores para entrar na equipe. Mas dentro de um contexto, jogando fora de casa, que a equipe deles é daqui mesmo, então a gente conseguiu uma vitória importante. E vamos para São João decidir quinta-feira quem sai em primeiro lugar, que é o nosso intuito, sair em primeiro, para sempre ter a vantagem de decidir em casa. Foi uma vitória boa, fora de casa. No começo eles pressionaram um pouquinho, a gente afastou um pouco a marcação, mas no segundo tempo a gente subiu e a gente sabia que eles iam alcançar. Porque eles estavam correndo muito no primeiro tempo, não é possível aguentar. Um time que não treina também, treina de vez em quando só, é difícil aguentar os 40 minutos. O nosso time é experiente, foi levando o jogo até o final, e graças a Deus saímos com uma boa vitória aqui de Mococa. Evandro foi responsável por três dos quatro gols do time. Como eu sempre falo, eu estou meio velho já, já estou meio que parando, 33 anos já, a idade vai chegando, mas a gente não perde o faro de gol, graças a Deus pude fazer meus três gols e ajudar a nossa equipe à vitória. Para 2017, a Unify é um dos novos patrocinadores da equipe. A importância que a gente tem dentro do futsal, os companheiros aí, os nossos patrocinadores, esses novos patrocinadores, a Unify que está junto com a gente aí, que já é ligado ao esporte, já vem trazendo um alento maior para a gente. Então, acreditamos que esse parceiro vai vir para ficar bastante tempo. Tem a Sicred, tem os outros que eu não vou lembrar o nome aqui, mas eu acredito que vem de grande valia. O time Sanjon é o maior ganhador da Taça CPTV com seis troféus e a expectativa para 2017 é ser campeão pela sétima vez.